o pessoal essa aqui é só para quem é velho e idoso que nem eu alfi ue teimoso quem lembra do seriadinho daí do master system me recomendaram ele por ser muito ruim então vamos ver qual é a hora do jogo um botão de pula no outro ele não faz nada ainda tem um esqueminha aqui que ele sobe no bagulete eu acho que precisa de gasolina aqui vamos achar a gasolina eu acredito que seja isso com certeza não vou poder bater aí tá nossa tem uma bicicleta aqui tem o seu barriga suspeito que que é isso rapaz eu atravessei ai tem alguém quer me pegar sairei rapaz tá eu posso entrar ah essas aqui o botãozinho abre a porta não dá para sair como é que eu abro isso aí o que está escrito ali os doors located ah rapaz agora lascou a porta fechada tem outra porta aqui tem outra porta aqui abre nossa não abre essa também não abre tá escrito door located ah meu deus door located nossa que quarto grande ué que casa confusa que casa mais confusa meu deus do céu cadê o seu barriga olha ali eu não sei se aquilo lá é o seu barriga ou o professor de graça cara essa rua é muito perigosa tudo fechado ai meu deus conseguiu desviar no seu barriga eu não consigo rapaz que jogo estranho putz eu vou tentar mais um vou tentar começar de novo peraí não peraí vamos fazer o tele não pode ser tão bom assim o jogo será que tem saída para o outro lado eu fui testar para esse lado ah tem saída para cá tem um gato o clicar é muito suspeito né cê é muito suspeito rapaz ainda que eu tô ah tô num quarto de novo meu deus do céu que casa estranha ele não não faz nada ele sobe na cama olha ele sobe na cama e agora agora ele desce da cama tá vamos tentar entender onde é que eu tô em outro quarto é o mesmo quarto a porta fechada muito bem a porta fechada muito bem ah aqui eu tô num porão interessante ah o gato me mata tá o gato me mata ah eu posso pegar um gato eu acho que eu dei a volta no mundo eu saí de volta no mesmo lugar tá cadê a música ah acabei você vai ta tá estranha se escutando aqui mas vai 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 tem uma porta ali putz aqui não tem uma morada ah você vai matar eu me matou, matou o alf cara esse alf é muito estranho cara eu passei por uma porta aparentemente estava aberta Cara, o cara ia me pegar ali Não sei o que acontece Se aquele cara me pega Mas eu tenho um gato E eu não sei como usar Mas eu tenho um gato Vamos atravessar a casa de novo Ó, o gato que tava ali eu peguei Ah Seu barriga Sei lá que diabo O cara do mal me pegou Cara, tá apresentado o jogo do Alf Eu achei muito bugado Até pra época ele é simplão demais Comparados com o Sonic Alex Kidd Entre outros Mas tá aí a referência É ruim que dói Muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí